Oi gente, hoje é quarta-feira, acabei de almoçar, tem feijão aqui, acabei de almoçar e vou lavar a louça agora, arrumar minha cozinha e não tá na minha casa, olha só a bagunça que tá na minha pia, gente, olha que eu fui fazendo almoço e não fui lavando nada, sabe, fui deixando tudo, ó quanto copo, um, dois, três, quatro copos, fora um que tá ali na mesa, ó, tem problema, ó, Vou jogar esse restinho de comida, deixa eu ver se sobrou alguma coisa aqui, ó, sobrou nada, ainda bem, não gosto, só, e é isso, gente, vou limpar meu fogão, eu fiz um maracujá natural, ó, natural, tem uma pedra de gelo lá dentro, e gente, sabe o que eu fiz com o almoço, eu fiz, eu fiz, eu fiz ter pastel, ó, com queijo, carne com queijo, esse aqui ele ficou aberto, então ele ficou aberto mesmo, mas ficou uma delícia, é uma delícia comer pastel com comida, Eu vi a Bruna Paula comendo, sabe, daí eu falei, ah, um dia eu vou fazer, mas já fiz, aí que brócolis, ó, a Maria tá fazendo uma bagunça, mas tudo bem, né, Maria, bagunceira, aqui, gente, ela tropicou na mesinha, olha o que aconteceu, derrubou o suco, tá uma bagunça na minha casa, né, ali já derrubei brócolis no chão, mas tá bom, tá tudo bem, né, vou olhando pra casa, tô um tempo aguardando as coisinhas da Maria, aqui, ó, Gente, o carrinho, ó, na rua, eu tenho que tomar cuidado, eu vou sair, é, tipo assim, eu vou subir algum meio fio, assim, e tem que tomar cuidado que ele sai a roda, toda hora ele sai a rodinha, então, ó, eu já encaixei, mas ele sai, ele é de encaixar, engraçado, né, eu vou mostrar o dia pra vocês, ó, Gente, hoje eu não vou sair, não, tá, hoje eu vou fazer um vlog caseiro, vou mostrar o que for na minha casa, depois eu tento estudar na música, que não está fácil, não está fácil, gente, então vou dar uma estudada, e é isso, gente, olha aqui o lixo, tá transbordando, olha a bagunça, se eu falo que na minha casa não tem bagunça, olha a bagunça que é a realidade, E aí Gente, eu acabei de limpar meu banheiro, mas nem mostrei, opa, nem mostrei pra vocês, ó, lavei a pico também o pó, limpei o espelho, ó, aqui dentro também eu limpei tudinho, 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 E lavei o vaso também, limpei ele com álcool, aqui limpei tudo com álcool, gente, ontem eu comprei comprinhas para casa, né, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, comprei esse acento de vaso pra Maria, ó, que eu falei que eu queria comprar, olha assim, ó, eu passei álcool nele também, ó, comprei esse, vou mostrando pra vocês o que eu comprei, Aí eu comprei chupeta nova pra ela, ó, chupeta de silicone, ó, ela vem com esse protetor, né, caso ela não tá usando agora, daí eu coloco esse protetor em cima pra não sentar mosquito e fazer cocô, né, sei lá, fazer essas coisas. Aí eu comprei esse chupeta de silicone, cor de rosa, ela é toda molinha, gente, é uma igual que ela, que ela tem aqui quando ela era bebê, eu guardo. E o que eu comprei mais? Um pra casa, aí eu comprei um trident ont, aí eu comprei fralda, ó, desmilinguido, tem 12 fraldas, gente, aí eu comprei também, Esse aqui, ó, lenço em um descido, desmilinguido, eu comprei outro, ah, lembrei, ó, comprei esse caderninho pra ela desenhar, ó, é sempre bom, né, gente, a gente vai, ó, a leitura não, é, a leitura também e ele desenhar, rabiscar, né, ó, os caderninhos pra ela rabiscar, Ah, minha esposa que desenhou, gente, esse caminhão, ó, não sabe desenhar. Esses lábios de cor, tudo eu comprei pra ela, estão vendo? Ih, comprei mais coisas, que eu não tô lembrando o que que é, não estou lembrando. Se eu lembrar depois, eu mostro pra vocês. Aí, vocês viram, né, eu cortando pano, aquele, gente, era uma toalha de mesa gigante, então, em casa eu não usasse toalha de mesa, porque eu acho desnecessário que é uma mesa de mármore. Minha opinião, quem usa aí, tudo bem. Então, ó, ó, gente, o mosquito rodeando, ó, aqui, é que não dá pra ver, ele tá rodeando. Se a chupeta tiver, aqui, ó, vocês viram, né, se tiver assim nada, ia sentar, ó. Então, gente, ó, eu fiz toalhinha, ó, pro meu fogão, vocês gostaram? É um de, de que fala, né, sei lá, de, ó, lá, isso lá, como que fala. Então, eu fiz, ó, esse aqui, já que eu não uso, né, gente? Eu fiz um pro meu no Cronos, ó, gente, que fofo, né, vocês gostaram? De corujinha, ó, ficou muito perfeito, gente. É a parte que eu cortei, eu deixei lá atrás, deixei essa aqui que já vem, ó, ficou muito perfeito. E eu coloquei um pano de, de prato em cima, pra dar o tamanho, pra ficar certinho o tamanho de todos. E um pra geladeira, ó, ó, que bonitinho, ó. Aí a parte cortada fica escondida, ó. Vocês tão vendo? Que ideia, boa ideia. Ó, uma batatinha aqui, ó, tem que guardar. Gente, é isso, daí eu vou limpar minha casa, agora eu vou varrer a casa. Deixa eu pegar o rodinho. Vocês gostaram das minhas comprinhas, gente? Eu comprei mais coisa, mas eu não tô lembrando o que que eu comprei. Eu mostrei lá no Instagram o que eu comprei. É, eu mostrei lá no Instagram. Se você não me segue, me segue lá, que tem coisa que eu não mostro aqui, eu mostro só lá, gente. Ó, os lixos tão tudo aqui fora, ó. Ó, a bagunça que eu queria fazer, eu vou lavar ali. Os lixos aqui, enchi os tanques de água, ó. Quero lavar minha cozinha. Ah, lembrei o que que eu comprei. Ó, vou mostrar pra vocês. Ó, gente, eu comprei esse aqui, ó. A japa. Pra limpar a casa, gente. Eu comprei esse. E se eu for lembrando, eu vou mostrando, ó. Esse aqui que eu comprei. Que o jeito tem cheiro de bebê, ó. Tem um bebê lá na foto. E é isso, gente. Agora vamos varrer o chão, ó. Joguei as coisas ali, ó. Então agora eu vou varrer o chão. Né, povo? Porque aqui tem cheiro todo dia, sim. Vocês falam que não tem, mas tem sim, gente. Tem sim, com certeza. Não, filha! Você vai quebrar as coisas. Ó. Gente, eu tô lavando o pé da minha geladeira, ó. Essa esponjinha é lá de fora, tá, gente? Não é da pia, tá? Não vai pensar que é da pia, não, tá? É lá de fora. Deve ter lavado o pé aqui, ó. Porque, gente, suja, tá? Suja muito, ó. Lava aqui. Ó, gente, lava o lado verde mesmo. Se eu não lavar do lado verde, não sai sujeira. Nem que risca essa parte aqui, ó. Não tem problema, não. Ó, tô lavando, tudo bonitinho. Tá bom? E é isso, gente. Gente, tô lavando a minha cozinha, ó. Como vocês podem ver, o chão tá molhadinho. Joguei esse aqui, ó, gente. É cheiro de bebê, que delícia. Compra aí na cidade, pra você ver. É uma delícia, gente. Cheiro de bebê. Aqui também eu joguei um pouquinho, ó. Bem pouquinho, ó. Dá um cheirinho gostoso, já. Olha esse negócio de lagartixa aqui. A lagartixa aqui em casa, gente, tudo cagona, tá? Eles cagam em todo lugar. Aí eu tô lavando tudo, gente. Lavei o pé da geladeira já, ó. Tô limpinho, ó. Vou terminar aqui, tá bom? Ó, a Marinha tá lá. Tá assistindo o desenho. Gente, terminei tudo o meu serviço. Daí eu tô guardando essa bolacha aqui, ó. Coloquei dentro do saquinho que a Marinha pediu. Ela quis só comer uma só. Daí eu vou guardar lá em cima, ó. Vou guardar aqui do lado, ó. E é isso, gente. A chupetinha dela tá aqui, ó. Tampadinha. E vou mostrar pra vocês, ó. Que bonitinho ficou, ó. Já mostrei a moça de novo, ó. Aqui, o fogão. Foca. Aí, ó. E a geladeira, ó. Ficou tudo meio conjuntinho aqui, ó. Ficou bonitinho, né? Aí sobrou uns pedacinhos. Eu guardei aqui na gaveta. E o que mais? O que a Marinha tá plantando? A arteira. Ó, ficou limpinho, gente. Lavei minha área também. Lavei a cozinha. Nem mostrei, mas lavei. Eu joguei água. Espeguei aquele negocinho. Cheirosinho. Tá bem cheiroso a cozinha, ó. Aí a Marinha pegou esse banco do órgão. E colocou aqui o computador dela. Tem que guardar de novo. Ai, gente. A gente arruma a casa, mas que o filho arruma. Ó, filha. Não tem problema, né? Ó. Caixa de ovo aqui eu vou jogar fora. Aí eu tenho que fazer um redor arrumadinho mais aqui. Ó, gente. A gente tá arrumando aqui, ó. Eu arrumei, mas por causa da arruma. A bolinha aqui, ó. Coloquei esse brinquedo mais dentro de uma caixa. Porque era muito brinquedo pra uma caixa só. É tudo assim, arrumadinho. Ó, com tudo assim, ó. Tudo arrumadinho. Só faltando órgão aqui. E o banheiro ficou bem arrumadinho também. Coloquei o lixo ali. Porque eu já vou dar banho na Maria. Vou tomar banho. Então eu coloquei o lixinho ali, ó. O negocinho da Maria tá ali. Gente, é muito bom aquele ali, ó. Demais. Você pode deixar sua filha à vontade. Se você assistir, não precisa ficar segurando. Até machuca, né? E vou mostrar meu quarto pra vocês. Ó, tirei a cadeira de cima da mesa. Ó, minha cama tá arrumadinha. Tudo arrumadinho, gente. Ó, o computador eu vou ligar agora. A aguinha da Maria tá aqui. O cheirinho dela tá aqui. Então, ó. Ficou tudo bem arrumadinho, ó. A, como fala? A coberta tá aqui. O céu tá assim. Linda. Gente, eu andei lavando aqui, ó. Também, até na casa, ó. Mas nem gravei, né? Eu lavei assim, ó. A do meu esposo tá aqui, ó. Ficou bem limpinha, ó. Eu já arrastei e tirei a terra que tava aqui, ó. Então, ficou bem limpinho. Ai. Gente, eu vou ver quantos minutos mais tem de vídeo. Né? Eu vou gravando pra vocês, tá? Ah, é. Eu afrouxei ali. Meu esposo afrouxou a luz. A gente afrouxa a luz porque a Maria acende e apaga toda hora, gente. Parece que é... É uma cosquinha que sai no dedo, sabe? Toda hora ela quer apagar e acender a luz. Ah, é incrível. Então, a gente afrouxa a luz pra não queimar, sabe? E é melhor fazer isso. Deu a luz em santa de ficar apagando e acendendo a luz. Ó, tô arrumando aqui. É isso, gente. Já que eu volto. Gente, eu vou encerrar o vlog por aqui. Mas antes, eu vou falar uma super novidade pra vocês. Minha irmã vai casar. Minha irmã mais nova. E vou ser madrinha, gente. Tô muito feliz. Só ano que vem que ela vai casar. Daí eu vou conversando com vocês, tá? Um beijo pra vocês. Tchau.